Nós temos um negócio que chama oração sem sujeito. Então, o que é esse tal de oração sem sujeito, professor? Oração sem sujeito é quando eu tenho verbos impessoais. Olha só, gente, o primeiro verbo é um verbo que exprime fenômeno da natureza. Se você tiver um fenômeno natural, você tem verbo impessoal. Dá uma olhada para esse exemplo aqui, gente, olha só. Olha só, choveu ontem, choveu ontem, choveu ontem. É um verbo que exprime fenômeno da natureza? Se eu colocasse até assim, chove agora, também seria um fenômeno natural, está vendo? Isso quer dizer que eu tenho aqui uma oração sem sujeito. Então, quer dizer que qualquer fenômeno natural, sim, você sabia que choveu, mas é perigoso, né? Cai, por exemplo, ventou, aí se cair ventar, você fala, ixi, sujou, eu só sabia com choveu, está certo? Então, você tem que saber. Todo fenômeno da natureza é oração sem sujeito. Ventou, nevou, está certo? Agora, você fica de olho num negócio para mim? Você não tem sujeito na oração sem sujeito. Ela é chamada de sujeito desinencial, inexistente, tá? Ou oração sem sujeito. A que você mais vai ver é sujeito inexistente na prova. É só porque a gente, a maioria da aula, dizendo que é uma oração sem sujeito, aí a prova, para te pegar, chama de sujeito inexistente, tá bom? Então, vamos lá, nós temos aqui também o verbo haver no sentido de existir, tá bom? Então, no caso, haver no sentido de existir, oração sem sujeito. Vamos ver aqui, primeira regra, aí você tem havia meninos na sala. Pode ser também que ele fale sobre tempo transcorrido. Tempo transcorrido também vai dar oração sem sujeito? Vai, e esse verbo é impessoal, tá bom? Então, vamos lá, gente? Olha só, nós temos, então, aqui, um haver no sentido de existir ou no sentido de tempo. Olha como é que a prova engana vocês. Havia meninos na sala. Aí, alguém vai lá, inverte o sujeito, coloca assim, meninos na sala havia. Aí, pronto. Ele acha um sujeito simples, chamado meninos na sala, e marca lá. Como a prova é inteligente, ela vai te dar essa opção. Aí, você não pode cair na armadilha, sabe por quê? Isso aqui é oração sem sujeito. Você tem que gravar, falar, professor, pode gravar, não tem nada que vai me atrapalhar. Nossa, sem entender isso, você arrebenta. Nós temos também aqui o verbo indicando, tempo contado ou clima, o verbo fazer. Vamos tentar entender, gente? Aí, professor, por que que é oração sem sujeito? O gramático estabeleceu que isso é verbo impessoal. Nós vamos pegar ele aqui e matar. Olha lá. Faz 10 anos que não vejo Maria. Está vendo? Faz 10 anos. Aí, o que vai enganar na sua prova? O meu medo é você chegar aqui. Faz 10 anos que eu não vejo Maria. Aí, você vai lá e marca sujeito oculto. Nós temos aqui. Faz frio em Santa Catarina. Então, quer dizer que clima é também, olha lá, faz 10 anos que não vejo Maria, você tem ali, sem dúvida alguma, uma oração sem sujeito. Agora, pode ser que também tenha relação com clima. O verbo é impessoal. Só é oração sem sujeito se tiver verbo impessoal. Eu, sinceramente, espero que você tenha, que você esteja entendendo isso aí, beleza? Olha lá. Olha lá.